Oi pessoal, continuo aqui na minha garagem, né, arrumando a bagunça que eu fiz do depósito, né. Eu já consegui mexer um pouquinho só, mas eu não tive muito tempo. Hoje é... hoje é terça-feira. Eu terminei de trazer todas as coisas do depósito na sexta-feira passada. Aí sábado e domingo eu não mexi muito aqui, que eu tinha muita coisa pra fazer dentro de casa. E também é dia de passear e tudo mais. E ontem eu fiquei fazendo vídeo, né, porque não é só gravar os vídeos, né. A gente tem que editar, postar, dar uma trabalheira danada, né. E aí hoje eu falei, agora são 12 horas da manhã, eu falei, agora eu vou pegar firme aqui na garagem e ver se eu consigo dar uma adiantada. Ontem o que eu fiz, como hoje de manhã era dia de lixeiro, ontem eu separei um monte de coisa assim, aleatoriamente. Eu fui mexendo e catando muita coisa que era lixo mesmo, desde lixo reciclável, assim, papel, saquinho. E enchi as duas lixeiras, do lixo normal e do lixo reciclado. E hoje o lixeiro já levou. Então agora eu vou trazer as lixeiras pra dentro de novo. E começar agora a arrumar a garagem. Agora eu tenho uma semana pra encher essas lixeiras de novo. Quer dizer, eu vou encher em meia hora, né, porque tem tanto lixo aqui dentro. E eu só vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá, olha. Aqui, ó, eu consegui esvaziar um pouco esse cantinho aqui, ó. Aqui é a porta da garagem, né. Então, aqui, nessa coisa amontoada aqui, são algumas coisas que eu separei, assim, que pode ser que eu vá usar. Entendeu? Se eu não tô assim, ah, vou jogar tudo no lixo, depois eu posso ser que alguma coisa fosse útil ou não. Então, por exemplo, ó, essa maletinha aqui, ó. É uma bolsinha térmica da... É uma bolsinha térmica desse mercado Holy Foods, que ela é muito boa. Eu tenho uma dessa, vocês já devem ter me visto na viagem. Só que a minha é cor de laranja. E essa é igualzinha a minha. Então, elas são muito boas, assim, ó, pra quando a gente vai viajar, pra levar água, pra levar as coisas no carro. E tem mais umas coisinhas ali. Na verdade, ali tem um casaco que é meu, que eu tirei, ficou ali na bagunça. Mas, assim, uma latinha ou outra que eu achei bonitinha. Não sei se eu vou usar, entendeu? Mas eu tô deixando ali separado, até pra mostrar pra vocês as coisas que eu achei depois no depósito, né? Porque se eu jogar tudo no lixo, vai ser meio sem graça esse vídeo, né? Vai ser eu tirando tudo de um lugar, depois sumindo tudo com isso no lixo. Então, algumas coisas que eu tô vendo que são bonitinhas, eu tô separando. Eu tô montando também algumas caixas já pra doação. Então, agora que eu conseguir organizar um espacinho na garagem, eu vou montar um canto e vou ficar empilhando as coisas que eu vou doar. Pra doar aqui, graças a Deus, é meio fácil. A gente vai pondo tudo no porta-mala e tem uma loja aqui que aceita a doação. Assim, você só leva e deixa na porta da loja. É bem tranquilo. E outras coisas que eu estou separando que vou tentar vender. Eu nunca vendi nada aqui assim. Não sei se é fácil, se não é. Mas algumas coisas que eu acho que pode ser que me dê algum retorno. Nada de muito valor. Mas como assim a quantidade é muito grande de coisas que tem aqui, se eu vender por um dólar cada coisa, eu vou conseguir recuperar o dinheiro do depósito e ainda ter um lucrinho pra comprar o próximo depósito. Que assim, é trabalho, mas eu gostei da experiência. A expectativa de você achar alguma coisa. Você vê assim, que é uma casa que eles esvaziaram e jogaram dentro aqui. Tipo um quarto, assim, de um homem que era músico. Tem muito disco, tem muita revista de música. Muita revista de culinária, mas revista mesmo. Essas que você compra em banca de jornal. E lixo mesmo. Tipo jornal velho. Tem uma coisa, gente. Deixa eu mostrar. Que o cara, sei lá qual que é a dele. Tinha mania. Olha isso aqui. Eu vou até virar o vídeo pra mostrar pra vocês que vai ficar melhor. Espera um pouquinho. Olha, gente. Vocês estão vendo essa mala aqui? Aqui dentro da mala, eu vou até abrir um pouquinho pra vocês verem. Tudo que eu coloquei aqui dentro, são bolsinhas, gente. Ó, tipo assim, ó. Necessaire. Carteira. Sacolinha. Bolsinha de couro. Bolsinha de tecido. Olha. Tudo isso aqui, tá vendo? É uma quantidade enorme. Eu já separei uma caixa gigantesca com isso aqui. Com uns que estavam bem feios. Que eu separei. Alguns eu já joguei no nicho. Outros eu separei pra doação. Mas olha. E esses daqui eu vou tentar levar num brechó. Que são algumas coisas assim, sabe? De couro. Ó. Isso aqui é tipo... É... Nossa, como é que chama? Fichário, ó. Tipo fichário. Ó. Bolsa. Necessaire. Gente, é uma coisa impressionante. E cada necessaire dessa tinha algum... Algumas não foram nem usadas. Elas estavam até com etiquetinha de preço. Já foram compradas numa loja de brechó. Né? É... E cada necessaire dela tinha assim, tipo... Uma escova de dente usada. Ou... Uma colher. Ou um punhadinho de guardanapo. Que... Guardanapo assim, tipo do McDonald's, sabe? Eu não sei qual que era desse cara aí. Vocês vão ver que eu ainda vou achar muito, muito, muito. E quando eu falo que ele foi realmente despejado... Assim... Não sei se o cara faleceu. E eles só esvaziaram um quarto dele, ó. Por exemplo, esse saco preto aqui, ó. Tá vendo que tá fazendo barulho? Aqui dentro tem comida. Tem lataria. Tem... Olha, tem uma caixa aqui, ó. Eu tô até tomando um cuidado pra que ela não estoure, ó. Tá vendo? Olha, uma caixa de leite de amêndoa. Então, umas coisas assim, muito sem sentido. Tá? Então, assim... Apesar de tá bagunçando, deixa eu mostrar como que eu tô organizando, ó. Então, esse canto aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Algumas coisas que eu separei. Que pode ser que eu vou utilizar. Que tem alguma funcionalidade. Tá vendo? Uma latinha. Ó, isso aqui, por exemplo, é uma esteira. Achei legal. Uma esteira de praia. Isso aqui são aqueles fichários. A Tatiana usa bastante isso aqui, ó. Então, ó. Fichário. Tem muita caneta. É... Então, assim... Tudo que eu acho que pode ter alguma função, eu tô colocando aqui. Aqui, gente, ó. Por exemplo... Tá tudo tão amontoado que é difícil de mostrar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são tudo LPs. Então, tá desde o chão até aqui, ó. Continua aqui. E agora eu tô pondo mais aqui em cima. Tem muito LP. Todos eles de... A maioria de música clássica. Tem também muitos e muitos, muitos livros. Então, alguns eu tô já fazendo a doação direta. Mas tem alguns, assim, olha. Que nem esse aqui, ó. Que são de capa dura, olha. Uma qualidade de folha, assim, de fotos muito boas. Que eu tô separando pra depois ver se tem alguma utilidade pra vender, né? E mais. Ah, aqui, ó. É o que eu falei que tem de roupa. As roupas pra doar, a gente tem que lavar, né? Então, eu tô... Conforme eu vou achando roupa, eu tô pondo aqui nessa pilha aqui. Essas roupas eu já olhei o que tem dentro dos bolsos. Elas estão prontas pra ser lavadas. Algumas eu vou tentar vender no brechó. E outras eu vou doar. Mas eu já tô separando. Olha, aí aqui tem, assim, ó. Roupa de cama, tá vendo? Tem mais um monte de caixa. Olha, onde você olha, tem bolsa, 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 bolsa. Tá vendo? Ó, bolsa, bolsa, bolsa. Olha, onde você olha, tem, ó. Eu não tô brincando, ó. Olha. Mais alguma pasta de couro. Outra mala aqui. Outra necessaire aqui, ó. Vou até pegar uma aleatoriamente aqui. Deixa eu ver. Essa aqui tá vazia, ó. Mas olha, tá vendo? Que já foi comprado em brechó. Já tem até uma etiqueta de preço aqui. Ou seja, nunca foi usada. Mas assim, é muita coisa, olha. E lixo, caixa vazia, móvel. Ah, aqui são todos os móveis que tinha lá que eu desmontei. Então, todas essas tábuas aqui. Eu vou ver se eu consigo montar. Se vai ficar bom. Tem um que eu quero pôr na minha área de serviço. E vai, olha, gente. Tudo isso aqui. Então, é assim. Eu tô... Eu tenho que olhar coisa por coisa. Porque eu... Já que eu me aventurei nisso daí. Eu tenho que ver se, de repente, dentro de algum bolso, alguma coisa, tem alguma coisinha de valor. Uma nota de dinheiro. Sei lá. Por enquanto, eu achei um dólar e um punhadinho de moedas. Ah, as moedas que eu tô achando, eu tô pondo tudo aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Porque são umas moedas... Tem uma outra bolsinha que eu achei que tá jogada por aí que eu preciso procurar de novo. São umas moedas diferentes. Eu não sei se são moedas de colecionador. Então, pode ser que dê algum valor isso aqui. Não o valor da moeda, entendeu? Mas é umas moedas, assim, com selos diferentes estampados na moeda. E é isso. Eu vou agora mexer um pouquinho aqui. Vou colocar vocês aqui num cantinho aqui pra vocês irem acompanhando um pouquinho. Né? Então, o que que eu faço? Eu tô abrindo. Como assim? Não tem como olhar isso de uma vez. Então, eu tô avançando. Eu pego uma caixa. Aí, nessa caixa, eu vou abrindo. Aí, eu classifico. Ah, isso pode ser que eu venha utilizar. Ou é uma coisa interessante pra eu depois mostrar pra vocês num acervo das coisas que eu encontrei. Ah, isso aqui é lixo direto. Já vou jogar no cesto de lixo. Ah, isso aqui é doação direto. Já coloco numa pilha das coisas que vão doar. E tudo que vai doar, eu daqui a pouco eu abro a porta do carro lá e já coloco lá dentro do porta-mala. Quando o porta-mala enche no final do dia, a gente leva lá pra loja. Tá sendo assim. Tá enchendo por dia, tá? Já foi duas viagens de carro de doação. No final, tudo que eu separei, que eu achei que vai ser mais legalzinho, tudo eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom? Ficam no aguardo aí. Então, é assim, ó, gente. Vou sentada nesse banquinho aqui. Aqui tem uma caixa que é lixo, ali uma caixa que eu tô pondo lixo reciclado. E aqui, ó, gente, é uma caixa de roupa suja. Nojento. Só que eu tenho que olhar... Sei lá, né? Mas tem um bolso aqui com dinheiro, né? Quando dá pra doar, eu tô pondo aqui pra lavar. Isso aqui tudo é lixo. Eu vou deixar dentro do saco mesmo. E aí eu tô amontoando, né, gente, tá? O lixeiro passa só uma vez por semana, né? Então, eu vou ter que fazer um canto assim, né? Não. Na garagem. E toda semana eu tô pondo no lixo, né? Isso aqui eu nem vou pôr no lixo lá, porque se não, depois não cabe o nosso lixo mesmo, da cozinha, né? Já pus um saco lá. Então, isso aqui eu já vou amontoar no cantinho aqui, ó. Que aí eu já sei que eu já olhei. E vou pro próximo. Então, você pega alguma coisa mais legal pra mostrar pra vocês, né? Vamos pro próximo. Aqui já é lixo, eu tô com esse canto aqui amontoar. Vou pegar uma caixa com umas coisas diferentes, assim. Ó, aqui essas... Olha o que eu tenho aqui. Então, esse é lixo reciclado. Olha o que eu falo, ó. Tem muito jornal, gente. É uma coisa... É insano o negócio. Ó. Saco de lixo com uma cestinha de plástico. E aí, assim, ó. Quando é um copo, alguma coisa assim, eu tô separando. Vendo se tem utilidade ou não. Esse aqui eu separo ali. Isso aqui é um vidro, ó, de... De comida, sabe? Quando sobra. Esse é um vidro também, de qualquer coisa. Dá pra doar. Mas tem uns que não dá nem pra doar, gente. Olha, sabe? Tem um feixe aqui que tá todo emperrujado. Mas vai todo mundo deixar secado, ó. E esse que dá pra doar. Vou pôr lá na... Vou separar uma caixa de doação, né? Ó. Vou pôr aqui a caixa de doação. Ó, o vidro assim é lixo. Não, gente. Não tem ideia, ó. Isso aqui eu acho que é coisa de... É curador, sabe? Acho que é usado pra couro. Não sei se tem alguma função. Vou pôr aqui pra doar. Ó, isso aqui é um... De tirar grampo, tá vendo, ó? De grampeador. Isso aqui, ó, é... Grampo de grampeador. Acho que essas daqui pode ser que tem alguma função. Mas se eu tô achando que pode ser que use, eu tô pondo aqui pra fazer depois uma segunda triagem. E pra mostrar pra vocês também, né? Ó, essa tampa aqui, eu já encontrei vários vidros que essa tampinha aqui se encaixa. Aquelas tampinhas aqui que agarra. Vamos deixar separado aqui. e depois se eu achar um cavalozinho... Ixi, ó. Tudo engordurado. Tá vendo, ó? Ó, já foi comprado num... Quando tem preço assim, gente, ó. É que já foi comprado num brechó. Ele nem tirou o preço e tá aqui de novo, entendeu? Vou até colocar aqui pra doação. Ó, isso aqui, ó. Latinha, gente. De tudo quanto é tipo. Acho que a vida inteira ele... Tá vendo, ó? Toda enferrujada. E é isso. É assim que eu acendo a minha cinta. Agora, é isso que eu falei pra vocês, gente. A quantidade disso aqui que eu encontro, ó. É mais... É mais uma necessairezinha, tá vendo, ó? Porta, porta noeda. Então, assim. As que eu vejo que são um pouco mais bonitinhas, eu tô separando. Vai que se eu vender na quantidade, sei lá, cinquenta centavos. Vender cem, né? Eu ganho cinco dólares, né? Um despertador. Não, funciona. Doação. Ó, esses talheres, assim, ó. Tudo doação. Ó, uma faca. Não faço ideia de ter isso aqui, ó. Esse potinho aqui. Enfim, né? Ó, mais uma necessaire. É muito estranho, muito, muito. Nada dentro, assim, ó. Nunca cruzada. Uma facinha, ó. Corvete. Outra caixinha, ó. Porta trequinho. E revistas, ó. Ó, essa é legal, ó. É uma de cobras. Então, essas que são diferentes, assim, com esse papel, tipo, de revista, com qualidade boa. Ó, é uma capa dura. Eu tô separando pra depois dar uma olhada na internet se isso tem algum valor, tá? Numa primeira triagem, eu tô separando. Ó, e mais talheres. Nessa caixa aqui, eu já vou deixar aqui também pra colocar coisa pra doar dentro, porque é mais fácil pra transportar. Ó. Negócio nojento, uma almofadinha. Ó, jornal. Assim, eu pego as caixas, gente, e não tem nada. Ó, uma caixa. Ó, você vê, cheia de tralho, ó. Ó, descortador de unha, ó. Uma xícarazinha de criança, de plástico. Um tucaninho. Ué, esse tucano quer que tá bonitinho. Ver se tem alguma função. Gente, se eu me separar alguma coisa, eu vou ficar sem absolutamente nada, né? Esse aqui é um pincel de maquiagem da Lacombe. Um monte de papelzinho. Um tesoura velha. Mais uns cortador de unha. E uma caixinha, ó. E uma porra doação. Ó, você tem um pratinho, ó. Fé que bonitinho. Vamos ver se quando lavar ele fica bonitinho. Ó. Né? E, ó. Mais uma necessária, gente. Eu não tô mentindo, ó. Olha. Ah, isso aqui, ó. Fé que serve, né? Cor de música, né? Diapasão. Não sei pra que que serve direito, né? Mas é pra afinar instrumento musical. Mas pode ser que tenha algum valor pra vender. Mais uma necessária, ó. Tá vendo? E cada uma com alguma coisa dentro, assim. Então, os necessários estão empilhando aqui. Isso eu quero ver se eu já levo pra... Assim que eu juntar tudo. Porque pra levar, eu tenho que levar nessas lojas. Eu tenho que levar de uma vez, né? Porque geralmente é assim. Você leva tudo. Aí você deixa lá. Eles vão avaliar. Aí depois de alguns dias, eles te ligam. Falando o que que eles vão ficar. E qual o preço que eles vão te pagar. E você vai lá buscar, entendeu? É assim que funciona. Ó, isso aqui é uma... Eu já tenho. Não vale a pena ficar guardando, não. Mas é uma assadeira, ó. De vidro com tampa. Não, que é isso. Vou separar também pra lavar. E depois fazer a doação. Ó, um livro. Esses que são simples, assim, eu já tô doando. Porque tem muito, sabe? Ó, um baldinho da L'Occitane. Ó, uma xícarazinha de café. Tá aqui bonitinha. E um baldinho, ó. Pra cor treca. Então, você vê, gente. Peguei duas caixas pesadas que não tinha absolutamente nada. Vocês viram. Ó, mais um vidro. Ó, um e noventa e nove. Então, já foi comprado em brechó, tá vendo? E vai voltar pro brechó. Mas, esse aqui é o... Sebastião. Esses bichinhos eu tô separando também, que eu vou lavar. E já que vai doar, doar pra criança, assim. Já doar limpinho, né? Ó, uma luva. Muito lixo, gente, ó. Espátula, espátula. Só que, assim, eu não uso esse tipo de espátula. Ó, isso aqui eu acho que é bom, ó. Eu não tenho. É de cortar bolo, sabe? Doideira. E aí, lixo. Isso aqui também, contei de monte, gente, ó. Barbeador, tá vendo? Descartar. É doideira, gente. Muitas canetas. As canetas eu tô separando também, depois eu que escrevo. E aí, eu jogo fora ou eu faço doação. Ó, mais uma faquinha. Um funil. E a cesta. A cesta de vime tem bastante, tá? Bastante cesta, assim. É, eu tô separando, ó. Tem aqui, ali. Porque, assim, eu tenho bastante lugares, assim, pra organizar aqui em casa. Tipo, dentro dos armários dos banheiros. Que eu não comprei nunca nenhuma caixinha, nem nada. Então, eu tô separando. Depois eu vou limpar bem. E aí, eu vou ver se serve em algum lugar desses lugares que eu preciso. E aí, se servir, eu uso. Se não, eu dou. Mas, primeiro, eu tô separando. As caixinhas de vidro. É isso, gente. Então, eu vou continuar aqui. E eu tô separando as coisas mais legaizinhas que eu encontro. Pra depois mostrar pra vocês. Aí, eu vou fazer um... Uma exposição. Tá vendo? Tipo, assim, essas xícaras, assim. Sabe? Ah, todas as xícaras que eu encontrei. Não que eu vá ficar com elas, tá? Mas eu tô separando tudo. Eu tô lavando. Pra depois fazer uma exposição. Mostrar. Eu tenho uma amiga também. Que pode ser que ela queira alguma coisa. Aí, eu vejo o que é. E aí, o que sobrar mesmo. Depois, eu faço uma doação. Tá? Mas, se eu for doar tudo direto, assim. Vocês não vão nem ver o que eu achei no depósito. Tá bom? E é isso aí. E vocês vão me acompanhando. Quando eu for fazer a doação. Quando eu for fazer... É... Levar na loja pra vender. Tudo. Eu vou filmando pra vocês. E vamos ver o que que... Se eu consigo alguma coisa com esse depósito. Ou se foi só mesmo pra fazer vídeo pra vocês. Tá bom? Mas, pra fazer vídeo, já tá sendo legal. Tô me divertindo aqui. Daqui a pouco, eu volto com novidades. Tchau, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto